Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 219.000 dividido por 73, quanto que dá? Podemos começar a divisão pelo 2? Não, pois 2 é menor do que 73. Podemos começar a divisão pelo 21? Não, pois 21 é menor do que 73. Podemos começar a divisão pelo 219? Sim, 219 já dá para dividir por 73. Muito bem! Vamos colocar um tracinho aqui para indicar que começaremos a divisão pelo 219. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicamos por 73 para obter um resultado mais próximo de 219 sem passar? Professor, eu não sei de qual a tabuada dos 73. Veremos que não será necessário conhecer a tabuada de multiplicar completa do 73 para fazer essa divisão. Vamos começar devagar. Quanto que dá 0 vezes 73? 0 vezes 73 dá 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. Exatamente! Quanto que dá 1 vezes 73? 1 vezes 73 é igual a 73, pois todo número multiplicado por 1 resulta nele mesmo. Muito bem! Quanto que dá 2 vezes 73? Ah, eu já não sei. Pense comigo. 2 vezes 70, quanto que dá? 140. E 2 vezes 3? 6. Então, 2 vezes 73 é 146, pois 140 mais 6 é 146. É mesmo! Muito fácil, mas ainda está longe de 219. Agora, quanto que dá 3 vezes 73? 3 vezes 70 é igual a 210 e 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 3 vezes 73 é igual a 219, pois 210 mais 9 é igual a 219. Muito bem! Chegamos lá! Qual é o número de 0 a 9 que multiplicamos por 73 para obter um resultado mais próximo de 219 sem passar? É o 3, pois 3 vezes 73 dá exatamente 219. Ótimo! Escrevemos 3 no quociente. Como 3 vezes 73 é igual a 219, escrevemos 219, abaixo do 219 realizamos uma subtração. Essa subtração é muito fácil, pois 219 menos 219 é igual a zero. De acordo com o algoritmo, baixamos o próximo algarismo, que é um zero. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicamos por 73 para obter um resultado mais próximo de zero sem passar? É claro que esse número é o zero. 0 vezes 73 é zero. Escrevemos 0 abaixo do zero e realizamos uma subtração bem simples. 0 menos 0 é igual a zero. Como ainda restam dois zeros ali no dividendo, baixamos cada um em seguida e realizamos os mesmos passos. Entendi! Como não restam mais algarismos para baixar e o resto é zero, encerramos a divisão. 219.000 dividido por 73 dá como quociente 3.000 e o resto é zero. Ou seja, temos aqui uma divisão exata. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe um comentário sugerindo uma nova divisão para um vídeo futuro. Se seu comentário for escolhido, nós te avisaremos. Um abraço e até a próxima! Tchau!